Os direitos dos portugueses são defendidos por empresa finlandesa. Informamos com alegria que os acessos à igreja já não vão ser vedados. No entanto, ficamos muito tristes, pois a situação não foi resolvida pelas entidades portuguesas, mas sim pela empresa finlandesa. A empresa, ao aperceber-se que as gravações do anúncio publicitário à sua bebida, ao domingo, iriam causar grande transtorno à igreja, decidiu mudar a data das gravações para segunda e terça-feira, a fim de não prejudicar a igreja. Assim, é triste constatar, mais uma vez, que os agentes da Câmara Municipal de Lisboa são frios e indiferentes aos valores universais e direitos do povo português.